Música Este é um projeto de país, não é um projeto de governo, não é um projeto que a cada quatro anos vai mudar. Nós tivemos o aval, a carta branca do presidente Lula para desenhar em conjunto com o ministro Valdez e o ministro Favro essas rotas de integração. Música Nós pudemos entrar com apoio muito forte da política de desenvolvimento regional para que essa região participe de toda essa estratégia da região centro-oeste do Brasil na relação sul-americana participando do processo de desenvolvimento. Como essa região precisa desse apoio, nós estamos aqui de forma integrada no planejamento, obedecendo toda o comando da ministra Simone Tebbit e de olho nos novos mercados para que os pequenos também participem. Música Bolívia e o Brasil compartilham 3.700 quilômetros de fronteira. É muito importante ter esses projetos rodoviários, de estradas, porque conectam dois países que têm muitas conexões. Marca um começo de uma história que tem que ser trabalhada. Música 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 Música